Quem começa o intercâmbio geralmente tem vontade de não parar mais. O Saia no Mundo vai conhecer a história de uma Suíça que conhece muito bem essa realidade. Vamos conhecê-la? Eu estou aqui com a Lara. Ela tem 29 anos e já fez 5 intercâmbios. Aos 15 anos, Lara ficou um mês na região francesa da Suíça. Antes da graduação, ela foi para a Alemanha e já na universidade, ela fez um intercâmbio na Dinamarca. Em 2000, Lara foi para o Uruguai e ficou um ano fazendo intercâmbio cultural. Você me falou que geralmente os intercambistas escolhem mais a Argentina para fazer intercâmbio, não tanto o Uruguai. Argentina, Chile, sobretudo todos para a Argentina. Alguns para o Brasil também, mas não é muita gente. Sim, porque o Uruguai é pequeno, né? Acho que a gente lá da Suíça, 3 pessoas foram da Suíça para o Uruguai. Para a Argentina foram 35, acho. Tem uma diferença bem grande, né? De intercambistas. Lara, e depois então tu retornou ao Uruguai. Hoje tu moras lá, né? Sim. Hoje eu moro lá há 2 anos e meio, quase. Quase 3. E nunca mais voltou para a Suíça? Voltei uma vez, viajando, mas só de férias, um mês e meio. Por que a escolha pela UFSM? Tu me falou que a UFSM é referência aqui, né? Sim, para a extensão rural, para todos os estudos rurais, acho que a UFSM e Porto Alegre são as referências. Tem muitos professores conhecidos. Eu tinha lido também vários livros de professores aqui, que a gente utiliza na UDELAR, né? Como material de ensino. Então, é por isso, sobretudo. Quais as diferenças que tu mais vê, assim, entre as universidades? Lá eu só vou para a Faculdade de Agronomia, que é bem pequena, em comparação com aqui, porque tu tem todo o campus, que é como uma cidade, tem muita menos gente lá. Estou pensando em fazer doutorado, sim. E vou tentar entrar aqui na UFSM, para ver. Gostou da UFSM? Gostei muito, sim. Eu gostei muito do meu coordenador, ele me ajudou muito, é uma pessoa muito legal. E acho que aqui é bem moderno o ensino. Eu gostei muito, também de tudo. Que tem toda a infraestrutura também, que tu não tem no Uruguai, por exemplo. Como é que tu fala com a tua família lá na Suíça? É, pelo Skype, né? Pelo Skype. Aham. Tu tem saudade de lá? Sim, tenho, sim. O que que tu lembras lá da Suíça? Eu lembro... Ah, é difícil. O que eu mais senti falta é a família, os amigos, e depois da comida. Da comida? Sim. Como é que é a Lara antes do intercâmbio e a Lara depois do intercâmbio? Eu fui bem nova, né? Quando eu fui para o Uruguai, eu estava bem nova. Tinha 16 anos. Marca muito, porque é a primeira vez fora da casa, no geral, né? Porque antes sempre morava com a minha família, e tu vai para outra casa, onde os costumes são muito diferentes. Tu não fala a língua, eu não falava a língua. Eu não sei, eu voltei, acho que lá falamos assim, tu vai com óculos vermelhos, tu vai lá, tu usa óculos brancos e tu volta com óculos rosados. A Lara trouxe alguns presentes aqui para a gente, para nos mostrar algumas lembranças lá da Suíça, né Lara? O que que tu tens aí para mostrar para a gente? Aqui tenho várias coisas da minha mãe, ela sempre que viaja, ela compra uma coisa para mim e envia para onde eu esteja, né? Sim. Isso aqui que é uma... Isso é para colocar óculos, é da Rússia. É da Rússia? E aqui tenho, por exemplo, brincos que ela comprou na Nova York, acho, se me lembro bem. E esse também é dela. Esse também é dela. Eu utilizo na universidade. O estojo. Esse de onde é esse aqui? Eu acho que esse é da Suíça. É da Suíça mesmo? Sim. Esse é da Barcelona, ela comprou lá. Ela é da Barcelona também? Uns All Star diferentes. Sim, é uma marca espanhola que se chama Desigual. E essa... Essa é da minha irmã, ela me compra sempre coisas e... Envia para mim porque as coisas no Uruguai são muito caras. Então, é mais barato comprar roupa na Suíça. Então, ela compra coisas para mim e envia também. Sim. E essa mochila, por exemplo, também Metela. É uma marca... É, eu acho que é da Suécia, não da Suíça. Uma curiosidade, eu achei muito interessante o que tu me falou. Há quantos anos tu toma o chimarrão? Doze anos. Doze anos? Sim. Tu me falaste que lá na Suíça vocês compravam erva pela internet. Como é que funciona isso? Como é que era isso? É, bem fácil, né? Tem gente do Uruguai que vende as coisas e envia para todo mundo. Eu compro lá e eles enviam para a Suíça. Porque na Suíça tu só consegue erva argentina. Eu gosto mais do Uruguai. Gosto mais do Uruguai. Sim, é melhor para mim. Apesar de ter nascido na Suíça, Lara sentiu mais frio no Uruguai. Para mim é o pior inverno que eu passei no Uruguai. Foi no Uruguai porque lá é muito úmido. É muito úmido? É muito úmido. Então, é 100%. Agora no inverno é 100% de umidade. E tem muito vento. Não é um monte de vídeo, né? Sempre quando eu falo do Uruguai, eu falo de um monte de vídeo. Porque a minha referência é lá. Não conheço bem as outras partes do Uruguai. Sim. E lá as casas não são bem construídas. Então, tu passa muito frio. Na Suíça, tu tem... Tem casas com paredes assim, com janelas duplas. A estrutura é mais fácil. No ônibus tu tem calefacção. Tu tem na escola, calefacção central. Tu tem em todos os lados. Tu tem calefacção. Então, o único momento que tu passa frio é quando tu sai da casa e vai caminhando para o ponto de ônibus, por exemplo. Eu tô vendo aqui na tua térmica um adesivo de capoeira, associação de capoeira de rua. A capoeira, tu conheceu aqui mesmo, né? Desde quando tu pratica capoeira? Acho que faz uns três meses e meio. Comecei no mês de abril. E é muito legal. Eu amo muito. É o melhor. A tua rotina? É, minha rotina é ir para a capoeira todas as noites. De oito para dez. É porque gosto muito. Acho que se tu tem um dia ruim, tu vai lá. Tu sai feliz. É assim. Porque a gente tem uma energia positiva. É tudo positivo. Eu gosto muito. E nós estamos aqui na Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, bem perto da Casa de Cultura, onde a Lara pratica as aulas de capoeira e daqui a pouco ela vai fazer uma pequena demonstração das aulas. Lara, as aulas são todos os dias aqui? Não, três vezes por semana estou aqui e duas vezes no Museu Três de Maio, que fica mais para lá. Sim. Mas cinco vezes por semana. A tua rotina aqui em Santa Maria, ela é mais agitada aqui no centro. Tu não vais tanto lá na universidade, né? Não, vou duas, três vezes por semana lá. Mas prefiro ficar aqui se eu posso. O que tu lembras da tua rotina lá da Suíça, quando tu moravas lá? Lá foi muito mais intenso. Eu estava estudando a graduação e tinha aula todos os dias de oito horas. De segunda a sexta. Porque a gente estuda poucos anos, mas bem intenso. Só três anos e meio, mas muitas horas. Bem diferente do que tu está vivendo aqui em Santa Maria agora, né? Dá para dizer que tu tens um tempo mais livre, assim? Dá para dizer, sim. Mas eu também estou com a minha tese lá no Uruguai, que estou trabalhando no ESO também. Que leva muito tempo fazer, escrever uma tese. Já estou começando, começo para defender esse ano no Uruguai. Um dos motivos que te levou a ir para o Uruguai foi tu ter conhecido o teu namorado, né? Sim. Como é que foi essa história? Eu o conheci no ano 2000, quando eu fiz um intercâmbio no Uruguai. Eu, na realidade, morei na família dele. Bom, eu voltei no ano 2010 para fazer um estágio no Uruguai. E a gente, como se conhecia, estava saindo e lá, desde lá, estamos um casal. Lá no Uruguai tu moras com ele? Lá moro com ele, sim. Vive praticamente vida de casado mesmo? É, mais ou menos, né? Sim, acho que sim. Tu quer casar? Quer ter filhos? Eu quero ter filhos e talvez casar também, sim. É, mas é muito cedo para saber ainda, né? Eu tenho já 29, né? Não estou cedo, mas na Suíça a gente não casa. Os meus amigos não casam mais, eles só têm filhos. Então, um pouco cultural, acho. Por que é isso lá? Por que é isso? Lá não tem a cultura do casamento. É apenas se juntam? Sim, se juntam. Moram juntas durante muitos anos. Temos filhos juntas, mas... só isso. Lá na Suíça tu tem um capoeira também. Também sou mestre do Brasil, que dá aula, mas não é o mesmo, não é a capoeira da rua, como a gente tem aqui. Não é da graça. E... depois aqui tem uma samba, que eu gosto muito também, que também, também das... expostas aulas, a gente sempre tem uma roda de samba, aqui no treino também. E você gosta do samba? Gosto, sim. Não sei muito, mas gosto. Aprendeu alguns passinhos já? Aprendi um pouquinho, sim. Tivemos... algumas meninas no treino, que elas sabem ensinar muito bem. Eu cheguei aqui, por amigos meus, do intercâmbio. Eles me levaram aqui, para ver uma aula. E eu gostei muito, e voltei. O que significa para ti é praticar a capoeira? Eu acho que é muito bonito. É felicidade. Para mim, me faz feliz. Isso. Eu gosto muito, acho que é bom para o corpo, para a alma, para tudo. É difícil, é muito difícil. Eu só... não tenho muito talento para aprender essas coisas. Por que você acha difícil? Porque tem que ter... uma boa condição, né? Do corpo. Um bom condicionamento físico, né? Um condicionamento físico, que tem que estar bem bom. E eu não tinha feito nada durante meio ano. Então, eu comecei aqui. Primeiro, tu tem que começar a trabalhar o corpo. Depois, tu começa a fazer melhores coisas também, Os chutes. E isso é muito importante, que tu tenha um certo condicionamento físico. A Lara apareceu em uma noite aqui na nossa Casa de Cultura, onde a gente tem um trabalho, um projeto social de capoeira. Apareceu ela com uma colega, com a Amália, e começou a treinar, né? Ela chegou lá meio... um pouco tímida, né? Por ser uma coisa diferente da cultura brasileira. E hoje, a Lara, ela tem uma espontaneidade muito grande diante da capoeira. Ela desenvolveu, ela soltou esse lado bem brasileiro, né? Que a gente tem, esse lado contagiante, desinibida. Hoje, a Lara é uma aluna completa, assim, que ela também, ela tem esse ar brasileiro nosso. Ela incorporou a cultura brasileira, o samba, a capoeira, o jongo, o maculelê. Então, a Lara, ela procurou realmente penetrar. Ela tem a mente aberta, ela vem de mente aberta, né? Lara, o que tu vai levar do Brasil quando tu voltar lá pro Uruguai? Eu vou levar a capoeira, vou tentar praticar lá no Uruguai também. Amizades, um pouco da língua portuguesa, vou tentar melhorar também. E talvez voltar pra aqui pra fazer doutorado. Muitas lembranças bonitas que eu podia fazer aqui e levar. Eu achei isso mais importante que qualquer coisa material, né? Tá certo. E a gente então queria agradecer a tua presença aqui no Saio no Mundo por poder trazer um pouquinho lá da Suíça pra gente aqui. Muito obrigado pela tua participação. E o Saio no Mundo de hoje vai ficando por aqui. No próximo programa, a gente conhece mais uma cultura muito interessante. Até lá! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!